Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Abel Joga e estamos de volta aí com o Submanja da nossa série do início ao fim. Estamos aqui nesse hotel, gente, e a gente vai pegar a última caixa e a gente vai descobrir se realmente a história agora vai continuar, se vai acabar, o que que vai rolar. Então deixa teu like, compartilha o vídeo, muito obrigado a todos que estão acompanhando a série de Submanja daí do início ao fim. Vamos subir, gente, deixa eu dar uma conferida. Se não temos nada pra cá, nada pra cá, nada pra lá. Eita, moscarida que tenso, olha aqui tem uma descida já. Vamos ver se aqui, não tem nada aqui, gente, não tem nada, não, tem sim aqui. Vamos subindo o prédio aqui, belezinha. Deixa eu subir aqui. Opa, tá com tosse aí, vamos lá. Desce aqui, tava fazendo uma configuraçãozinha aqui, gente, pra melhorar aí. Oxe, vamos descer aqui. No início ao fim, Submanja. Eita, tô descendo valendo aqui, gente. Não sei se tá indo pro lugar certo, hein. Tá lá o nosso barco, é... Esse prédio já é mais complexo. Ah, pra gente se perder. Lembrando a galera aí que... É... Se faltar segredos, com certeza vai faltar, gente. Eu vou fazer um vídeo especial pegando o que falta. O restante dos segredos e todos os locais que a gente precisa visitar. Deixa eu subir aqui. E olha só, o problema é que tem muito lugar, gente. Vamos descer, gente. Tá dando a volta louca aqui nesse prédio. Volta louca. Sobe aqui, Abel. Uhum. Sabe aí, se pendura aí, mocinha. Se pendura aqui. Boa. Uou, 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 não, 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 não. Uhum. Aqui, que vai. Vamos subir na escadinha. Ali um segredo pra nós. Já vamos pegar mais um segredinho. Beleza gente, estamos com a 36 de 60. Opa, opa lá, tem mais um segredo lá, já vou marcar no mapa. Já vamos bizoiar aqui ao redor, né, pra ver se tiver coisas pra gente marcar, a gente já marca. Aqui tem mais um cipózinho. Vamos ter que vir pra cá, ó, descer aqui. Opa, aqui a gente desce de novo. Opa, aqui a gente vai pra lateral. Uhum, e agora descemos aqui. Opa, não, parece que não tem nada ali. Caraca gente, que prédio insano. Boa. Vamos pra lá, vamos pra cá. Ih, boa, boa. Easy, easy. E agora, gente, tem que vir pra cá. Até trava a imagem aqui pra ajudar, pra mostrar que é barbadinha aqui, ó. Boa. Eu tô bem perto da caixa. Boa. Boa. Não, 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 não. Olha o peixe na água. Provavelmente temos mais um segredo pra esse lado. Opa. Pedaço de barco. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Acho que não. Ué. Aqui, ó. E agora, gente, agora eu não sei se eu tô indo pro lugar certo ou se eu tô indo em busca de um segredo. Essa torre imensa aí do lado. Ah, é um segredinho aqui, ó. Boa, gente. Mais um segredo pra nós. E a gente volta. Aí pra subir a escada principal. Vamos lá, gente. Vamos detonar. Esse jogo acho que dá pra detonar 100%, hein. Exploração total no game. Vamos subir agora pra cá. Pra cá tinha aquela escadinha mara. Deixa eu vim aqui. Deixa eu vim aqui. Boa. Subimos aqui. Uma portinhola. Mas não é na portinhola que eu quero ir, não. Vamos lá, vamos lá. Coisa boa. E olha lá o nosso parceiro, lá. E agora, sobe aqui. A gente tem que descer mesmo. Descer e vim. Segredos? Temos segredos? Não. Também não temos segredos aqui. Sobe aqui, Abelão. Uou. Olha lá, temos mais um segredo ali, sim. E agora a gente sobe como lá? Acho que é por aqui. Acho que não, hein. É, vai ter uma escadinha lá. Então a gente tem que subir aqui. Olha essa ventania. E descer aqui. Aí. Beleza, galera. 38 segredos já. Vamos visualizar o que nós temos. Ah, opa. Aqui, ó. Acho que mais um segredo aqui, né? Aham. Vamos adicionar no mapa que depois é só coletar esses segredos. Boa. Vamos subir aqui. Boa. 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 Vamos dar uma volta se a gente acha mais alguma coisa. Ih, foi rápido até, né, gente? Vamos coletar isso aqui. Vamos ver o que que... O que que vai rolar agora? O momento bem... A gente coletou todas as coisas do jogo. Agora eu não sei se ele vai para uma nova parte ou se realmente acaba aqui, a parte principal do game. Vamos descobrir. Vamos lá. Aí estão nossos amigos olhando. Ali na torre do relógio, sim. Eu consigo ver lá em cima brilhando. Porque parece que está longe do final. Acho que não. Não acaba agora, hein? Desmaiou. Agora, ó. O pai. Vambora. Foi para a cidade. E sumiu. Bom, fechou a parte de história que tinha no nosso... Acho que agora o guri vai estar tranquilo e ela vai ter sumido. E vai ter virado um daqueles bichos, provavelmente. É o que eu acho. Ixi, gente. Tá aí nossos amigos. O que que vai rolar, gente? Ah, eles curaram ela. Ah, que bacana. Achei que ela ia morrer. Olha aí, ó. Galerinha toda olhando. Ih, peguemos o barco e fomos embora com o taco. Embora da cidade. Tem que ver. Navegando rumo ao infinito. E é isso aí, gente. Será que terminamos o game? Ah, será? Será que é o grande final? É o grande final, gente. Claro, não completamos ele 100%. Mas, do início ao fim, com a Bel. Completado. Meu primeiro jogo do início ao fim. Vamos ver o que vai dar. Ah, uma conquista ali, ó. Fim. Conquista alcançada. Vamos ver se vai carregar pro início. E carregamos pro início aqui, gente. Onde nós temos aqui as opções. E temos o explorar, que é pra gente conseguir as coisas novas. Então, gente. Chegamos ao fim de Submunch. É do início ao fim. Completo. Primeiro objetivo. É, a partir, acho que de segunda-feira, já vai iniciar a nova série. Com um novo jogo. É, não vou... Eu vou deixar vocês no suspense. Eu vou tentar trazer esse final de semana aí. É... O vídeo pegando o restante das coisas que faltam. Mas, agradeço demais quem ficou comigo do início ao fim da série. É, espero que gostem desse tipo de série. Gente, vou estar sempre trazendo. Todo dia, às oito da noite, vai ter um jogo nesse estilo. E tô muito contente aí que realmente consegui completar uma série. Um jogo... Tudo bem, é um jogo curto. Um jogo fácil, né? A gente não tinha muitas dificuldades. É um jogo só de exploração. Mas, eu gostei muito do game, gente. É... Achei ele bem interessante. E, se vocês não jogaram, joguem, gente. Joguem que vale mesmo a pena jogar ele. Então, fica ligado que amanhã a gente volta aí com o vídeo de Submunch. Mostrando aí, pegando alguns segredos. É, e completando aí, de repente, 100% do game. Amanhã e domingo. Certo, gente? Então, um grande abraço. Valeu. Falou.